Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Flamarion Rolando. Pega tua bíblia, Gênesis por gentileza, capítulo 7, versículo de número 13. Gênesis capítulo 7, versículo de número 13. Vamos nos preparar nesta manhã para participarmos da santa ceia. Quero lembrar que ser de Deus é ser alegre, ser de Deus é ser feliz, ser de Deus é estar de bem com a vida. Sabe a menor distância entre duas pessoas? Um sorriso. Sorria para o teu irmão e trazê-lo para mais perto. Vai dar um sorriso aí. E quando você sorri, você traz a pessoa para perto. Glória a Deus. Vamos ler do verso 13 ao verso 16. Diz assim. Nesse mesmo dia entraram na arca. Fala comigo. Entraram na arca. Repete três vezes. Vamos lá. Entraram na arca. Entraram na arca. Entraram na arca. Nesse mesmo dia entraram na arca de Noé. Seus filhos Sem, Cam e Jafé. Sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies. Todo gado segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida. Entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea. E os que entraram de toda a carne. Como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos agora pular para o verso de número 21. Por gentileza. 22 e 23. Vamos ver o que aconteceu com aquilo que estava fora da arca. Verso 21 diz. Pereceu. Fala comigo. Pereceu. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos. E de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo o homem. E de todo o homem. Verso 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas. Tudo que havia em terra seca morreu. Fala o que estava fora da arca morreu. Diga. Quem está fora morre. Assim foram exterminados. O que aconteceu com o que estava fora da arca. Diga. Foi exterminado. Todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente noé e os que com ele estavam dentro da arca. Fala comigo. Ficou somente vivo quem estava dentro da arca. Fecha a tua bíblia por favor. Vamos orar. Querido Espírito Santo. Abra o entendimento da tua palavra para nós nesta manhã. Que a tua palavra produza vida. E que saiamos daqui bem melhores do que entramos. Que haja milagres nesta manhã. Por causa da tua palavra. Amém. Irmãos. O tema dessa mensagem de hoje eu poderia denominá-la de A arca, a família e a igreja. Repete. Qual que é o tema? Qual que é o tema? A arca, a família e a igreja. Aqui nós lemos nesse texto que Deus ele visita Noé E instrui Noé que ele fizesse uma arca Porque viria uma grande chuva Denominada dilúvio Detalhe Até aquele dia nunca havia chovido Até aquele dia Nunca havia caído uma gota de água do céu E Noé pela fé Obedeceu sem ter visto Noé pela fé Creu na palavra de Deus Sem nunca ter visto chuva Noé pela fé Não questionou Noé apenas creu Noé apenas Seguiu a orientação de Deus Noé não falou Mas como assim Deus? Como vai ser essa chuva? Vai vir que horas? Vai vir como? Não, 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 não Primeira lição Com Deus Não se questiona Com Deus Se obedece Levanta a mão direita e fala comigo Com Deus Não se questiona Com Deus Se obedece Noé apenas Noé apenas obedeceu Ele começa a construir a arca Ele começa a pregar os pregos Nas tábuas Nas madeiras E ele começa a fazer algo Que aos olhos dos homens Era loucura Muitos diziam Para que é isso Noé? E Noé dizia Do céu vai vir muita água E todos falavam Que negócio é de água do céu Noé? Não existe que é água do céu Noé? Ele falou Existe sim Porque Deus falou comigo Aprenda uma lição Tem coisas Que Deus só vai falar para você Então não queira Que os outros te entendam Tem coisas Que Deus não vai falar para o outro Ele vai falar para você Por mais que os outros duvidem Que você vai dar certo Por mais que os outros duvidem Que a tua empresa vai romper Por mais que os outros duvidem Que a tua família vai ser salva Por mais que os outros duvidem Que você vai chegar naquele lugar Que você sonha Creia Porque o que Deus falou para você Ele é fiel para cumprir Mesmo que todos duvidem Quem crê Aplauda ao Senhor Deus falou Foi com Noé Tem gente que vai tentar te parar Tem gente que vai tentar dizer Para de construir essa arca Não vai dar em nada Para de tentar Não vai dar em nada Mas esteja debaixo Da promessa de Deus E Noé foi construindo a arca E todos chegavam e diziam Para que isso? Vai vir a chuva Mas o que é chuva? É um negócio de água Que desce do céu Até que no dia Em que ele termina A arca Ele pega a sua família E coloca lá dentro Ele pega um casal De animal E coloca lá dentro E quando ele fecha A porta da arca O que que acontece? Uma grande chuva Cai E quando a chuva cai Noé A sua família Os animais que ali estavam Deus os guardou Dentro da arca Havia livramento Dentro da arca Havia segurança Dentro da arca Havia proteção Dentro da arca Havia o cuidado de Deus Dentro da arca Havia a bênção de Deus Dentro da arca Havia a presença de Deus Eu quero te dizer Eu quero te dizer querido Quem estava fora da arca A Bíblia diz Que foi extinto A Bíblia diz Que foi exterminado A Bíblia diz Que morreu Mas quem estava Dentro da arca Foi salvo Foi guardado Eu tenho uma notícia Para te dar querido Lá fora Representa o mundo Aqui dentro Representa Estar no sendo A vontade de Deus Tem muita gente Lá fora morrendo Tem muita gente Lá fora perecendo Tem muita gente Lá fora sendo extinto Mas você está dentro E quem está dentro Está protegido Quem está dentro Está guardado Quem está dentro Está abençoado Quem está dentro Aqui joga a mão Para cima Bate palma E dá glória Eu vou te perguntar Você está dentro Ou você está fora E você responde Com a mão erguida Você está dentro Ou você está fora Está dentro Ou está fora Está dentro Ou está fora O segredo É estar dentro Ah pastor Mas O senhor não faz ideia O que é estar dentro Às vezes dá vontade De ir para fora Ei Coloca dentro Da tua casa Um casal De cachorro Um casal De papagaio Ou periquito Coloca na tua casa Um casal De gato Vai dar uns Mãos cheiros Lá Vai ou não vai Você vai ter que Lavar Vai ou não vai Você vai ter que Ensinar o cachorro Você vai ter que Orientar o gato Qual cachorro aqui Quem tem cachorro Gato Quem tem um animal Em casa Levanta a mão Ele já urinou Em lugar Que não devia Imagina Dentro da arca De Noé Lá não tinha Um cachorro Lá não tinha Um gato Lá não tinha Um periquito Lá tinha Vários Mas Noé Todo dia Dava uma limpada Diga você Todo dia Tem que dar uma limpada Todo dia Vai ter que dar uma lavada Todo dia Vai ter que passar Criolina Todo dia Vai ter que jogar água Todo dia Vai ter que varrer Até quando Passou Até Jesus voltar Mas é melhor Suportar As vezes Os maus cheiros Dentro da arca Do que virar cadáver Lá fora No meio do dilúvio Tem gente Porque surgiu Um mau cheiro Vou pular Fora da arca Pula Para você ver Vai morrer Lá fora Tem gente Porque Deu uma discussão Ali Vou pular Da arca Vai morrer Diga para o sermão Vai morrer Miserável Pula Para você ver É melhor Suportar As vezes O mau cheiro Da arca Do que Ficar Boiando Como cadáver No meio Do dilúvio Porque o compromisso Que Deus tem Não é com quem Está fora O compromisso Que Deus tem É com quem Está dentro E essa arca Representa A nossa família Essa arca De Noé Representa A nossa casa Essa arca De Noé Representa A nossa igreja De vez em quando Surge Uns maus cheiros Vou sair Da arca Porque Está fedendo Não Em vez de sair Porque está fedendo Dá uma varrida O que você percebeu Que está ruim Ajuda a melhorar O que você percebeu Pastor Eu A recepção Da igreja Eu não gostei Diga para o sermão Ajuda a recepcionar Pastor O departamento infantil Eu não gostei Ajuda no departamento infantil Pastor Eu não gostei Eu não gostei Daquilo Eu não Entre Não gostar E pular fora Use o que você Não gosta Para melhorar Ah pastor Minha mãe brigou Comigo Falou que eu tenho Hora para chegar Em casa Eu estou pensando Em mudar Estou pensando Em morar sozinha Vai morrer Lá fora Nas águas Do dilúvio É melhor Chegar em casa Na hora Que o pai A mãe Manda Do que morar Sozinho Lá fora Ah pastor Mas O meu marido Fez isso comigo Fez aquilo comigo Eu vou largar É melhor A senhora Perdoar Do que tentar Começar uma vida Nova Só vai trocar De endereço Todo homem É problemático Ah não Diga para o sermão Não saia da arca Diga para ele Quer um conselho De amigo Aguenta a da arca Fica na arca Fala comigo assim Mas está fedendo Pastor Você me deu Uma cheiradinha Em nós De vez em quando Vai aparecer Uns mau cheiro Também Noé Todo dia Eu creio Que ele Lavava a arca E ensinava os bichos Está aqui o seu lugar Marca território É aqui Você cachorro Vai urinar aqui Você gato Vai urinar aqui Não vem para a sala Não vem Mas de vez em quando Ia lá e mijava No lugar errado Estes dias o cachorro Lá de casa Mijou no quarto De Emanuela Aí ficou uma aralha Começou a gritar Com o cachorro Habib Como é que você mija No meu quarto Meu quarto está fedendo urina O que você fez isso Habib Ela teve que ir lá Pegar Lavar Limpar De vez em quando Surgem uns maus cheiros Mas vamos aprender Aqui com Noé Dentro da arca Pode até haver maus cheiros Porém é melhor Suportar os maus cheiros De dentro da arca E permanecer vivo Dentro dela Do que morrer lá fora Tentando se esconder Dos dilúvios da vida Não esteja fora Decida estar dentro Estar dentro Representa Andar com Deus Estar dentro Representa Estar no sendo A vontade de Deus Estar dentro Representa Caminhar com Deus Pastor Mas peraí Eu já saí da arca Agora eu já estou Na outra arca Te dou um conselho Não cometa O mesmo erro Permanece nela Porque você vai ter A benção de Deus O Senhor tem compromisso É com quem está dentro Lucas 6,10 É muito forte A Bíblia diz Que Jesus chega No ambiente E haviam pessoas Do lado de fora Ao redor Jesus observa Diz assim E olhando para todos Ao redor Diz-se ao homem O que estava dentro Estende a tua mão Ele assim o fez E a mão lhe foi Reestabelecida Sabe o que eu aprendo Quem está fora Ao redor Quem está lá na rua Jesus até observa Mas os grandes milagres Ele faz na vida De quem está dentro A Bíblia diz em Atos Capítulo de número 2 Verso 1 Verso 2 E verso de número 3 Isso aqui é muito forte Ao cumprir-se o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos No mesmo lugar Dentro De repente Veio do céu Um ruído Como de um vento Impetuoso E encheu Toda a casa Onde eles estavam Lá dentro Assentados E de repente Isso aconteceu Lhe apareceram Umas línguas Como de fogo Que se distribuiu Sobre cada uma deles Mas quando você Começa a ler Você vai descobrir Uma coisa Eram 500 pessoas Com o pastor Pedro Mas dos 500 380 380 desistiram De seguir o evangelho Dos 380 Que desistiram Dos 500 380 Desistiram 120 Que permanecem Que caminham Que andam Eu tenho uma palavra Para te dizer querido Se Satanás Preparar um laço Para você fazer Pá dos 380 Diga para ele Eu não faço Pá dos 380 Que estão lá fora E desistiram Eu faço parte Dos 120 Que estão aqui dentro Na presença De Deus Não desista A Bíblia diz Que Maria Lucas capítulo 2 Verso 41 Até o verso 46 Tinha uma festa E Maria Foi com o menino Jesus Ele tinha apenas 12 anos Ora Seus pais O levavam Para uma festa Quando Jesus Completou 12 anos Subiram eles Segundo o costume Da festa E terminados Aqueles dias Ao regressarem Ficou o menino Jesus Em Jerusalém Sem o saberem Seus pais Julgando porém Que ele estava Entre os companheiros De viagem Andaram o caminho De um dia E procuraram Entre os parentes E conhecidos E não achando Voltaram a Jerusalém Para buscá-lo E aconteceu Que é passado Três dias O acharam Onde igreja No templo Assentado No meio Dos doutores Ouvindo Interrogando Maria Pega o menino Jesus E vai com uma caravana Para Jerusalém E ali Eles vão Para uma festa Termina a festa Eles voltam E Maria Diz Jesus está Com alguém ali Tem alguém Cuidando dele Os amigos Estão cuidando dele Vamos embora Só quando eles Regressaram Eles descobriram Que Jesus Não tinha voltado Ela procurou Jesus Nos montes Nos vales Nas vielas Foi para todo lado Procurando Cadê Jesus Onde está Jesus Jesus sumiu O menino desapareceu Para onde ele foi No desespero Sem saber O que fazer Quando ela não tinha Mais onde procurar Depois de três dias O que ela faz Ela vai no templo E quando ela entra Dentro do templo Sabe quem estava lá Jesus O menino Buscando Aprendendo E ensinando Eu aprendo Uma lição Aqui importantíssima Sabe o melhor lugar Para se buscar Sabe o melhor lugar Para se encontrar Sabe o melhor lugar Para estar com Jesus É dentro do templo É dentro Da presença de Deus Tem gente procurando Jesus Em tantos lugares Tem gente que fica perdido Vão para lá Vai Vão para cá Vai Está ali Vai Está cá Vai Não, não querido O lugar onde Jesus Ama estar É aqui dentro do templo E sabe que esse templo Sou eu e você Ele não habita mais Em templos Construídos por mãos de homens Ele habita dentro de nós Quando você decide Buscar Jesus Você faz o que fez hoje De manhã Pega a bíblia E vem para a igreja Vem tomar ceia Vem para a escola dominical Vai ter esse labaredo Eu vou pular a bareda Vai ter algo Eu vou estar lá Porque onde Jesus está Eu me acho Onde Jesus está Eu me encontro Onde Jesus está Eu me encho Onde Jesus está Eu me realizo O diabo não vai te fazer Ficar lá fora Procurando Jesus Porque Jesus está dentro Quem crê Aplauda Ele Para encerrar E a gente participar da ceia Quantas são Quantas são as vezes Que surgem situações Para te levar para fora Mas aprenda com Noé Esteja dentro Mesmo quando vier o mau cheiro Esteja dentro Mesmo quando vier a luta Esteja dentro Mesmo quando vier a dificuldade Esteja dentro Mesmo quando vier a prova Esteja dentro E se fizer algo e der errado Esteja dentro Vamos aprender Que dentro Os milagres acontecem Quem está lá fora Jesus observa Mas os milagres acontecem Com quem está do lado de dentro Vamos aprender que Eram 500 Dos 500 380 Desistiram Apenas 120 Deu ouvido A palavra de Pedro Mas aqueles 120 Estavam dentro E foram cheios Do Espírito Santo Vamos aprender que Maria procurou Jesus Por vários lugares Mas ela só o encontrou Quando ela foi Lá dentro Não saia Do centro Da vontade de Deus Porque aqui dentro Tem milagres Para acontecer Fica de pé No seu lugar O coral pode se posicionar Os diáculos Podem preparar Para a ceia Abra suas mãos Assim por gentileza Nós vamos orar Nesta manhã E na galeria Aqui embaixo Feche os seus olhos Agora Feche os seus olhos Agora Louvado Seja Deus Feche os olhos Diga Deus Eu aprendi Sobre a arca Família Igreja Eu aprendi Sobre a arca Família Igreja Diga Deus Eu vou estar Firme Dentro da arca Eu vou estar Firme Dentro da minha Família Eu vou estar Firme Valorizando Vestindo a camisa Da minha igreja Feche os seus olhos Agora Orecão Turiandara Malabassurianara Feche os seus olhos Se tem alguém Da tua família Aí perto Teu marido A tua esposa Abrace ele Agora por gentileza Diga Deus Nós vamos estar Firmes Dentro da arca Nós vamos permanecer Firmes Dentro da arca Pode surgir Dificuldade Pode surgir Luta Mas nós não Sairemos De dentro Dela Oh Espírito Santo Feche os seus olhos Agora Igreja Viva Fale Espírito De Deus Esteja Vontade No nosso Meio Meu Deus Por mais que Às vezes Surjam Dificuldades Por mais que Às vezes Surjam Batalhas Lutas Que esse Meu irmão E essa Minha irmã Possa valorizar A arca Dele Porque dentro Da arca Tem proteção De Deus Dentro da arca Tem o cuidado De Deus Dentro da arca Tem a benção De Deus Dentro da arca Pode até ter Mal cheiro Pode até ter Luta Mas o Senhor Está conosco Oh Espírito Recante Oroma Labassuriana Arama Nébia Meu Deus Se tinha alguém Aqui pensando Em sair Da arca Se tinha alguém Aqui pensando Em desistir Da arca Que essa pessoa Possa mudar De ideia Nesta manhã Oh Espírito Santo Se tinha alguém Aqui talvez Pensando Em desistir Da caminhada Da fé Em desistir Da caminhada Cristã Que ele não Faça como Os 380 Que abandonaram Que largaram Que desistiram Mas que eles Façam como Os 120 Que permaneceram Firmes Adore ao Senhor Engrandeça Ao Senhor Vai bem Dizendo o nome Santo do Senhor Levante as suas mãos Agora Igreja O Senhor Está aqui Te fortalecendo Dentro da arca Na presença Dele Ele vai te fortalecer Ele vai te dar força Nada nem ninguém Vai te tirar Nada nem ninguém Vai fazer você Desistir Nada nem ninguém Vai fazer você Retroceder Porque Deus É contigo Amém 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 Curve a sua cabeça Por um momento O apóstolo Paulo Disse Examine-se Pois o homem A si mesmo E depois de se Autoexaminar Coma do pão E beba Do cálice Curve a sua cabeça Dá uma olhada Para dentro de você Veja se você Encontra algum pecado De palavras De pensamentos De obras Dá uma olhada Para dentro de você Se você Encontrar algum pecado Peça o Senhor Perdão Porque Ele é fiel E justo Para te perdoar Vê se você Encontra algum pecado De palavra Pensamento Talvez você Tenha falado Coisas que não Pode falar Fala Senhor Me perdoa Essa palavra Não sai mais Da minha boca A partir de hoje Talvez você Tenha pensado Coisas que não Deveria pensar Fala Deus Me perdoa Esses pensamentos Sairão Da minha mente A partir de hoje Talvez você Tenha feito Coisas que não Deveria fazer Mas o Senhor Jesus te perdoa Pode falar Para Ele Eu nunca mais Vou fazer isso Porque o Senhor Vai me dar força Está falando com Deus Agora Está falando com Deus Fala com Deus É o seu momento Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Levante seu rosto Por favor Por semelhante modo Também depois De haver seado Tomou também O cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que o beber Diz Em memória De mim Porque todas as vezes Que comer Diz este pão E beber Diz o cálice Anunciais A morte Do Senhor Até que ele Venha Pode assentar Nós vamos agora Comer do pão E beber do cálice A ceia É para os salvos E nós somos salvos Em Jesus Quando eu aceito Jesus E eu batizo Nas águas Eu me torno Uma pessoa salva Em Cristo E aí É o caminho Dentro Para agradar O coração Do Pai Nós vamos Servir A igreja A igreja Representa A noiva Que um dia Vai se encontrar Com o noivo Que é Jesus Que vai descer Para buscar a igreja E nós subiremos E nos encontraremos Com ele Numa Tipificação De um casamento Nós somos a noiva Que aguardamos A vinda do noivo Quando nós servimos A igreja Você não vai comer E nem vai beber Após todos Serem servidos Juntos Nós participaremos Da santa ceia Do Senhor Sirva a igreja Nesta manhã No nome De Jesus Eu vou lembrar Da coragem Do amor Da firmeza E vontade Da fé E devoção Da igreja Do tempo De Paulo De Pedro E João Que enfrentaram A fúria De Roma Mas nunca Negaram Sua fé De cristãos É um exemplo É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais Quanto mais Quanto mais a fogueira Queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Sob o sangue Tompavam Nas ruas Chegavam No céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reviva Tua igreja De novo Faz a chama Arder neste povo Como foram Os primeiros Cristãos Ó meu Deus Reviva Tua igreja De novo Faz a chama Arder neste povo Começando Em meu Coração Aleluia Jesus É a viva Tua igreja Aqui neste lugar Senhor A viva Corações Aqui nesta manhã Seja bem-vindo Espírito Santo Aleluia Jesus Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira Queimava Mais eu vi O louvor Dos nossos irmãos Canta igreja Adora a Deus Vai Sob o sangue Tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo Pra mim Verdadeira lição Verdadeira lição Levante este pão Para os céus Levante a água E declara Ó meu Deus O pão Representa Jesus O cálice Representa O sangue dele Eu viva Tua igreja De novo Faz a chama Arder nesse povo Faz a chama Arder nesse povo Como foram Os primeiros Que estão Mais uma vez Vai Ó meu Deus Reaviva Tua igreja De novo Reaviva Tua igreja De novo Faz a chama Arder nesse povo Faz a chama Arder nesse povo Começando em meu coração Começando em meu coração Adora vai Ó meu Deus Canta igreja Reaviva 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 Tua igreja De novo Faz a chama Faz a chama Arder nesse povo Começando Começando em meu coração Canta igreja Deixa essa letra Deixa essa letra aqui Deixa essa letra aqui Segura a letra aqui Só o refrão agora Ó meu Deus Reaviva Vamos lá igreja Ó meu Deus Reaviva Tua igreja De novo Reaviva Tua igreja De novo Faz a chama Arder nesse povo Faz a chama Arder nesse povo Começando em meu coração Começando em meu coração Coração Pra terminar Ó meu Deus Ó meu Deus Reaviva 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 Tua igreja Tua igreja De novo Faz a chama Faz a chama Arder nesse povo Começando Começando Em meu coração Senhor Obrigado por esse momento Tão sagrado Obrigado por essa santa ceia Obrigado pela vida De cada ministro De louvor Do coral Do diaconato Obrigado por cada um Dos teus filhos Aqui presentes Obrigado pela igreja Pelas famílias Aqui representadas Pelos adolescentes Pelos jovens Pelos senhores Pelas senhoras Obrigado pelo departamento infantil Quem está lá cuidando As nossas crianças Por aqueles que estão Aprendendo a tua palavra Nós estamos dentro Ó Deus Nós somos uma família Nós suportamos lutas Mãos cheiros Dificuldades Porque dentro da tua presença Nós temos segurança Dentro da tua presença Nós temos o teu cuidado Dentro nós temos O teu alívio Dentro nós temos O teu amor Dentro nós temos A vida eterna Dentro nós temos A salvação Dentro nós temos O que o homem Pode achar De mais precioso Que é Jesus Como a deste pão agora Como a deste pão Oh Espírito de Deus A presença de Deus É real aqui Aleluia Agora beba do cálice Com muita tranquilidade Esse é o cálice Da nova aliança Fazer isto Todas as vezes Que o bebê Diz em memória De mim Aleluia Coloque um cálice Coloque um cálice Dentro do outro Por favor E faça chegar Na ponta do banco Enquanto isso Vai adorando Vai glorificando Vai bendizendo Isso, isso Ora, 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 ora Oh, adore, 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 adore Oh meu Deus meu Deus, é a viva tua igreja de novo, como eram os primeiros cristãos, oh meu Deus, é a viva tua igreja de novo, você pode ministrar sobre quem está do seu lado agora, você pode orar por essa pessoa que está do seu lado agora, você pode liberar essa unção sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado agora, isso ore por ela, ministra sobre a vida dela nesta manhã, ministra sobre ele nesta manhã, a unção de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, oh meu Deus, é a viva tua igreja de novo, oh meu Deus, queremos ser como os primeiros cristãos, oh Pai, reviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos, oh meu Deus, oh meu Deus, reviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração, começando em meu coração, começando em meu coração, oh meu Deus, reviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, faz a chama arder neste povo, te adoramos Pai, te bendizemos na beleza da tua santidade Pai, vai glorificando, deixa Deus ministrando dentro de você, você está na arca, daí você não sai de dentro da arca, ninguém te tira, você está firme na tua casa, firme na tua família, firme na igreja, firme na presença de Deus, firme com o Senhor, ore por esta vida, ore por esta pessoa, ministra sobre ele nesta manhã, começando em meu coração, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai ministra, ministra sobre ele, ministra sobre ela, na cruz tudo foi levado, na cruz tudo foi consumado, na cruz tudo foi resolvido, a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados, adorais e sentarás e sentarás cantarás e no amado adorais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto